DJ GH7, solta a putaria Essa SRT digital Paz de bicho na piroca, faz a paz a posição Faz a paz a posição, faz a paz a posição Faz a paz a posição, faz a paz a posição Faz a paz a posição Oi, desce em frente, sobe, solta, desce em frente, sobe Oi, desce em frente, sobe, sobe Oi, desce em frente, desce em frente, sobe Oi, desce em frente, desce em frente, sobe, solta Solta a putaria Ai, novinha, cê tá no gostoso Ô, novinha, o que que é isso? Ai, novinha, cê tá no gostoso Ô, novinha, o que que é isso? Ô, novinha, safadinha, escuta que eu vou te falar Bota a mão no joelhinho, deixa o bonde te empurrar Ô, novinha, safadinha, escuta que eu vou te falar Bota a mão no joelhinho, deixa o bonde te empurrar Vou penetrar no tabu, cê tá senta 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 Há, paza, paz de bicho na piroca Paz, apaz, aposição Paz, apaz, aposição Paz, apaz, aposição Paz, aposição Paz, apaz, aposição Paz, aposição Desce em frente, sobe, solta Desce em frente, sobe Desce em frente, sobe Desce w dress Desce, pra cima Vem desce-prens Sobe Desce Fred, sobe, solta, desce Fred, sobe, solta O novinha safadinha, escuta que eu vou te falar Bota a mão no joelhinho, deixa o bonde te empurrar O novinha safadinha, escuta que eu vou te falar Bota a mão no joelhinho, deixa o bonde te empurrar A novinha representa Vou penetrando e tá bom, se tá senta Vou penetrando e tá bom, se tá senta Vou penetrando e tá bom, se tá senta Senta, 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 senta Vou penetrando o tabu, cê tá 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 senta VVGH7, solta a botaria, porra